Abertura Educação à distância, mudando realidades. Abertura Olá, boa tarde. Bom, retornamos, né, depois aí de um filme muito emocionante que a gente assistiu. Nós vamos continuar falando sobre o SINASE. Eu sou a professora Rosilene Silva e também estamos aqui com o nosso professor Frederico. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Rosilene. Estamos aqui novamente para dar sequência na nossa formação, depois dessa tarde desse filme, né, professora? Nós vamos fazer alguns comentários, já recebemos alguns comentários dos cursistas. E é isso. Hoje à tarde, eu vi lá no grupo, né, que os colegas se reuniram aí, fizeram rodas de conversas para discutir a questão do filme. E o interessante é que a gente, tudo que nós estamos falando aqui, aconteceu naquele filme, né, então a gente percebe ali um diretor que não tem nenhum compromisso com a infância e com a adolescência, né, então ali aquele diretor meio que, né, carrasco, pensando na questão punitiva daqueles meninos que estavam ali sendo acolhidos por um motivo ou por outro. Do outro lado, a gente vê os meninos que estavam ali totalmente fragilizados e aí como eles eram, é a reação, a ação e a reação, né, então como eles eram maltratados, como eles estavam ali sofrendo um tipo de violência física, violência psicológica também, né, e a gente falou sobre a questão da violência institucional. Então, ali também esses meninos reagiam de uma forma, até como uma defesa, né, professor? Eu acho muito interessante o que o filme traz, que é nós enxergarmos, nós adultos, nessa relação com os adolescentes. Porque nós temos a tendência de ver o problema no comportamento do adolescente ou da criança e achar que aquele problema está isolado da nossa relação com eles. Então, quando a gente começa a enxergar a nossa relação nesse contexto, aí nós vemos as nossas influências enquanto adultos nos comportamentos dos adolescentes. Exatamente, foi o que aconteceu com o professor que chegou ali e reagiu de forma diferente àquela agressão que os meninos estavam, né, expondo ali com os outros instrutores. Então, voltando na questão da formação, né, da capacitação do profissional, a gente percebe que através da música ele conseguiu fazer toda uma mudança, né, conseguiu ser o único de todo aquele grupo de professores, de orientadores ali, o único a ser reconhecido pelos alunos, né? E isso é legal. E o legal foi o final, né, que a criança ali estava esperando o pai buscar no sábado e o pai nunca ia e no fim das contas o professor que acabou adotando, né, uma adoção meio que é brasileira, né, vamos dizer assim, mas acabou adotando aquele menino e ele, e era justamente num sábado. Então, isso é muito legal e a gente vê o nosso comportamento diante de algumas situações, né, então, nesse momento de formação, e aí eu repito o que eu falei pela manhã, é um grande aprendizado pra gente, né, aqui. Às vezes a gente, toda essa metodologia que o professor Frederico tem trazido pra gente, reflete de fato o nosso dia a dia, né, até que ponto que eu tenho, qual é o gargalo, qual é o gatilho, né, que vai despertar aquela raiva, que vai despertar, né, aquele julgamento do outro. Então, a gente precisa, de fato, fazer essa autoavaliação todos os dias aí. Tem algum comentário no grupo ainda tão tranquilo ainda? Nós tivemos vários comentários sobre o filme. Quer que eu leia algum? Sim, por favor. Tem um comentário aqui do Wellington Fernandes, de Almeida, de Boa Vista. O filme nos remete a uma reflexão sobre a atuação de todos os profissionais em relação à real efetivação de suas atuações junto às crianças e adolescentes. Que, por alguma infelicidade, tiveram sua liberdade privada. E, dependendo do olhar e comprometimento do profissional, o mesmo pode ser um grande amigo que irá instigar o que há de melhor em cada criança e adolescente. Fazendo com que os mesmos sintam-se acolhidos de forma afetiva e respeitosa, ou torne-se alguém que venha frustrar todos os sonhos, se ainda houverem, e objetivos que possam ser motivados a realizá-los. Muito interessante. Pronto. O colega resumiu o filme, assim, de uma maneira muito interessante. E é isso mesmo. A gente precisa ter esse cuidado de não frustrar aquela criança, aquele adolescente, que, muitas das vezes, só tem agente, só tem o profissional da garantia de direitos, só tem o conselho tutelar como escape para ele, e só tem o conselho municipal como também o escape para que trabalhe a política pública para a criança e para o adolescente. Bom, gente, falamos do filme, conversamos, agora nós vamos finalizar esse primeiro momento dos slides, nós vamos fazer só uma referência ainda com relação à questão da família, comunidade e articulação com a rede. Então, nós precisamos, o finalzinho nos diz assim, a finalidade da rede é realizar ações que possam alterar as organizações e aperfeiçoar os serviços oferecidos, possibilitar que seus objetivos sejam atingidos com maior rapidez e eficiência, pois a integralidade das ações pode ser efetiva para a construção de conhecimentos e intervenções comprometidas com as necessidades de seus usuários. Então, o Sinás, ele traz esse olhar e reforça toda a conversa que a gente vem tendo esses dias da importância da rede de proteção, da rede de garantia de direito desse menino e dessa menina estar articulado, estar em constante conversação com outros atores. Então, isso é importante porque eu vou ter uma efetividade e uma eficiência na aplicação da medida de proteção desse menino e dessa menina, e também com relação à medida sócio-educativa, também eu vou ter aí uma eficiência e uma eficácia de atendimento e de melhoria de todo o sistema e de todo o processo. A outra questão são os programas sócio-educativos, devem articular-se aos demais programas e serviços cujo objetivo é atender aos direitos dos adolescentes. Então, o sistema sócio-educativo, ele não é algo isolado, ele precisa estar trabalhando, ele precisa estar em comum acordo com todos ao seu redor e com toda a rede, com certeza. E as medidas sócio-educativas constituem-se numa política pública destinada à inclusão do adolescente, ator de ato infracional e possui interfaces com diferentes políticas e sistemas. Então, de tudo isso que a gente olhou, que a gente conversou, que a gente trabalhou esses dias, o que a gente aprende? Que o Sinase, ele veio para garantir que efetivamente aconteça a sócio-educação desse menino e dessa menina. Que eles, dentro de todos os instrumentais e possibilidades e orientações que o Sinase traz, é exatamente o ponto final que é a educação desses meninos e dessas meninas. A gente, conversando e pesquisando algumas coisas, a gente acha aí várias reportagens falando sobre a questão de sócio-educativa e a gente vai assistir um vídeo curto que fala sobre uma reportagem do Pará, se eu não me engano, e aí ele vai falar referente à sócio-educação, o que de fato é a sócio-educação. E aí faz um resumo daquilo que a gente está trabalhando esses dias aqui conosco. Então, vamos ficar atentos ao que o vídeo vai trazer e aí, enquanto a gente está aí assistindo o vídeo, você também já pode ir interagindo conosco, mandando perguntas, o seu posicionamento com relação ao que está sendo dito no vídeo. E aí Não vai morrer muita gente se os caras fazerem isso, não vai morrer muito moleque, está adolescente. Isso não é uma idade penal, não vai adiantar em nada a violência. Bandido não é menor indefeso. Marginal que merece permissão, é isso que ele é. E eles poderiam olhar mais para nós, né, para o que nós temos de bom. E aquele que fez opção pelo crime, o único caminho que a sociedade deve lhe oferecer é a cadeia. Porque eu também acredito na educação, acredito no meu trabalho quanto educador. 16 anos de idade e desde os 14 envolvido com tráfico de drogas. Eu não posso ter olhado a redução por esse viés. É melhor diminuir porque ele vai ficar com medo de ir para o sistema final. Caso a maioridade penal seja reduzida, nós estamos assinando embaixo da nossa incompetência em ponto alto. Vai Brasil, reduziu a maioridade. Olha os milhares que já vivem a terra das grades. E a matemática macabra só aumenta. E a injustiça é a origem desse caos que atormenta. E não importa os abismos da infância e adolescência. O negro e pobre é condenação sem crença. Cicatrices, estigmas, carregará por toda a vida. Esse adolescente não é diferente do meu filho. Ele não é diferente do meu sobrinho, do meu vizinho. Dos filhos dos meus amigos que frequentaram uma escola, ou frequentam uma escola melhor, conseguiram entrar numa faculdade. E hoje a nossa juventude é excluída do mundo do consumo, porque não tem condições financeiras de consumir. Da mesma forma também que ela é excluída do mundo do trabalho, porque não tem oportunidade de trabalho. Ele encontra muitas das vezes na arma a sua única possibilidade de sobrevivência. Ele encontra naquela arma um empoderamento para que ele possa, por exemplo, ser alguém. Então, como é que eu quero que esse adolescente, ele não vá para um caminho da violência, se eu não acolho esse adolescente, se eu não promovo políticas públicas para os adolescentes, se eu não cumpro, por exemplo, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, se eu não cumpro o que o SINAS, o Sistema Nacional Socioeducativo, prevê. Ele tem tanto potencial quanto esse outro adolescente que não cometeu o ato. O que difere ele é que ele vem sofrendo violações desde quando ele foi concebido. Por exemplo, a mãe dele deve ter tido ele numa situação bem extrema de miséria. Vai na Santa Casa, volta várias vezes e não consegue ter seu filho. Começou por aí a violação. Contra o potencial dele, que ele pode desenvolver de competência de habilidade, ele é tão competente quanto qualquer outro adolescente que está na sociedade. Então, as pessoas olham esse adolescente que cumpre a medida pelo ato que ele comete, não pelo que ele pode oferecer de potencial para a sociedade. O que foi bom será lembrado E tudo aquilo que foi ruim me serviu de aprendizado O que foi bom será lembrado E tudo aquilo que foi ruim me serviu de aprendizado Nós vivenciamos uma sociedade estruturada pelo conflito E esses adolescentes e jovens, eles vivenciam contradições e conflitos gerados por essa própria sociedade Nós não podemos esquecer, por exemplo, que os adolescentes hoje, eles vivenciam relações sociais que foram também construídas historicamente por adultos Tipo assim, eles pudessem, entendeu? Mas investirem na educação, na saúde, em propriedades, entendeu? Porque hoje em dia, sabe, são várias e várias famílias que moram de aluguel, principalmente a minha Entendeu? E isso dificulta também Porque no final do mês a mãe da gente não pode comprar um material para a escola por causa de quê? Por causa que ela vai ter que pagar o aluguel da casa Ela vai ter que pagar o botijão de gás Ela vai ter que pagar a energia Ela vai ter que pagar a água Mais escola, mais coisas de lazer, educação Criando, fazendo presídio não sei aonde, presídio não sei aonde E a escola, ah, tem uma escola ali que está acabada, uma escola abandonada E eles, o pensamento deles não vão ter sonhos Em vez do Estado e os políticos quererem reduzir a modalidade penal Eles poderiam estar fazendo mais projetos para pegar os adolescentes desde quando são crianças Porque na periferia não existe projeto social, cultural, esportivo Para que esses adolescentes não cheguem a cometer um crime Todo mundo tem chance na vida, né? Mas cada um sabe aproveitar do jeito que pode Mas desse jeito não é o jeito certo, entendeu? De poder mudar a juventude, entendeu? De poder mudar as pessoas Mas sim de outro jeito melhor Na minha opinião, eles podem ter achado tipo O que vai melhorar, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo Mas eu acho assim, caramba, vão sair pior do que entraram Não vai mudar a vida deles Eles vão estar assim, tipo, lá isolados O pensamento deles vai ser qual? Vão pensar em quê? Vendo aquele lugar lá, um bicho Eu acho que, na opinião deles, né? Lá de dentro, eles acham que vai melhorar para a sociedade E eles vão querer sair de lá, né? Para o policial as coisas também vão piorar Para o policial civil, o contingente não vai aumentar As celas de delegacia vão continuar cada vez mais inchadas E os policiais sem condições de trabalho Vão continuar correndo um risco ainda maior Isso não vai mudar com a redução da maioridade penal Pelo contrário, vai piorar Hoje em dia tem polícia aí na rua só para matar, entendeu? Não é mais para prender e levar para a cadeia Eles investem dinheiro em tirar a vida Ou fazer ao contrário, investem dinheiro para dar a vida Eles fazem diferente, mas não entendo o porquê Porque eles poderiam olhar mais para nós, né? Para o que nós temos de bom Esses políticos não pensam em nós, não Porque nós é de periferia, nós é pobre, tá ligado? Só que nós temos sonho para a vida também Nós podemos mudar Você vai dizer que a culpa é nossa Você vai dizer que a culpa é nossa Tudo agora é na mão do menor É porque o menor não vai preso Mas uma hora ou outra ele vai preso Quando ele já tiver de maior Os pensamentos dele já não vai ser como o de menor Já são outros pensamentos Já está maduro Ele já vai ter consciência do que está fazendo Ah, mas ele fala que ele não tem consciência Mas ele tem consciência Tem, mas ele está aprendendo muitas coisas Pode ser por lado bom ou por ruim Mas ele está na fase de aprender O cárcere em nenhum momento Ele vai resolver o problema da violência Porque o cárcere por si só Ele é desumanizante Então se eu não desenvolvo práticas humanizantes No cárcere É claro que eu não sairei do cárcere humanizado Pelo contrário Eu vou sair muito mais propenso A querer me vingar nessa sociedade Mas o sofrimento alimenta mais a coragem do cara Aí o cara fica mais revoltado com a vida ainda Eu acho que tinha que ser assim Não o cara ficar de trás do Marcelo Mas tinha que ser assim Tratamento para as drogas e tudo e tal Mas não ficar de trás do Marcelo Que o cara sai mais revoltado A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra O primeiro trabalho que o educador tem que ter é estar desconstruindo essa imagem que passa de que adolescentes e jovens são sinônimos de violência. E nós mostramos que não. E basta a gente pegar os dados. Se a gente for pegar os dados gerais, apenas 0,1% dos adolescentes e jovens cometeram homicídios. Meu trabalho aqui dentro, junto com a outra educadora, que é a Milene Carvalho, primeiramente é discutir com os meninos sobre o projeto de vida. Falar sobre vários temas, incluindo cidadania, família, cultura, lazer. Poder fazer roda de conversas com os adolescentes para que eles possam perceber que eles estão cumprindo medidas socioeducativas. E existe um outro horizonte, um outro olhar. E que eles têm outras possibilidades de vida. O primeiro momento foi mais de timidez. O primeiro momento eu não falava, eu ficava só observando. Depois eu já fui me interagindo com os professores. Conversava contigo, te dava atenção. E é bom. Sempre é bom, né? Atenção. Eles acabam vendo nessa ação que o ProDCA desenvolve como uma alternativa para ajudar eles no processo de reconstrução do seu projeto de vida, por exemplo. Então, a gente tem claro que a ação da Unipop não é superior à ação que a Fazepa desenvolve. É uma ação complementar, é uma ação de parceria. Mas que tem feito um diferencial muito grande. O adolescente, quando termina de cumprir a medida, que ele se torna o egresso do sistema socioeducativo. E aí a gente também trabalhou com esse adolescente. A gente descobriu também potenciais nele. De pintura, de grafitagem, de música, de percussão. A liberdade é poder viver sem ser perseguido. E poder escolher ser feliz todos os dias. Porém, precisamos valorizar a liberdade que temos para usá-la com sabedoria. Quando ele deixa de cumprir a medida socioeducativa, qual é o amparo que a gente tem aqui fora? Primeiro que ele tem dificuldade de voltar para a escola. A escola não aceita o egresso, muito difícil. Ele não tem curso profissionalizante. Ele volta a sofrer as mesmas violações que ele sofreu antes de entrar para a unidade, antes de cometer o primeiro ato. Quando eu saí, eu comecei a fazer cursos. Eu fiz curso lá, pela Unipop, e me encaminharam lá para o Curvo Velho, dois meses de informática. E eu estou tentando agora me inscrever no Aprendiz Legal. Estou a fim de um trabalho, muito mesmo. Me autocolocar na minha família, conseguir um bom estudo, sabe? Tentar me edificar na sociedade. Seguir uma nova vida, um novo recomeço. Começar a trabalhar, dar orgulho para a minha mãe que eu não andei quando eu estava lá fora. É um objetivo que eu quero sair daqui e cumprir, né? Ver a felicidade no rosto da minha mãe. Já vi que essa vida que eu estou ganhando, ela passa. Aí eu posso seguir outro caminho, entendeu? Eu posso ir por outro caminho, já vi que esse caminho não vai dar certo. O que eu quero não é realmente o que a periferia quer, né? É a escolarização, é chance, oportunidade. Isso, abraço para o governo, o prefeito do Estado, ele dá oportunidade para nós. Porque nós não somos espíritas, não é porque as aparências em um mundo. Oportunidade é tudo que a gente pode ter, sabe? Fazer um curso de um, e realmente chegar no tempo que a gente possa entrar numa faculdade e iniciar o ganho. Eu acho que é isso. O que foi bom será lembrado? E tudo aquilo que foi, foi, me serviu de aprendizado. Ah, hoje se eu pudesse voltar, no tempo no passado pra poder consertar. Eu tentaria estudar, em vez de perder meu tempo com coisas que só vão me prejudicar. Se hoje eu conseguisse voltar, no tempo no passado pra poder consertar. Tudo que eu fiz de errado, bebida, droga, cigarro. Fui atrás do paraíso e não saí do lugar. Ele cresceu, onde a dignidade nunca existiu. Ah, hoje se eu pudesse voltar, no tempo no passado pra poder consertar. Eu tentaria estudar, em vez de perder meu tempo com coisas que só vão me prejudicar. Então, esse vídeo, esse documentário, ele reflete exatamente aquilo que a gente está discutindo esses dias. Eu achei bem interessante, dentre todos aqueles que a gente já, que olhou, pesquisou. Esse é bem próximo nosso, né? Da nossa região, da região da Amazônia Legal. Nosso estado, não tão vizinho de Rondônia, mas vizinho, né? Ali no Pará. Então, assim, a gente percebe que, na fala dos adolescentes, né? Lembra do Pia, que é importante a gente estar trabalhando junto com o adolescente? Então, nesse documentário, a gente percebe, na fala deles, a importância de estar ouvindo o que eles têm a falar, né? E praticamente todos que falaram ali, eles tocaram na situação da educação, né? Então, assim, e hoje há pesquisas de que a maioria dos adolescentes que estão em cumprimento de medida não saíram da quinta série primária, né? Então, isso também é um problema. Outra questão que o vídeo reforça tudo que a gente tem discutido, e é interessante a gente trazer, para que quando nós retornarmos para os nossos locais de trabalho, a gente procure, busque meios de mudar essa realidade, que é a questão da rede do sistema de garantia de direito não se sentir parte do sistema de garantia da medida sócio-educativa, né? Conforme foi falado, a escola, né? Muitas vezes a escola não quer receber esse adolescente que está em cumprimento ou que já finalizou o cumprimento dessa medida. Então, isso também é algo para que a gente volte a refletir sempre. E você pode estar mandando um comentário também. Professor, você tem algo para falar com relação a esse material que a gente trouxe, né? De repente, até uma visão lá do seu estado, do seu município, né? Como que em Belo Horizonte isso está acontecendo, né? De repente, alguma boa prática, né? Que o senhor possa, que você possa ter a informação ali daquele lugar. E os colegas também podem estar colocando as boas práticas que você sabe que acontecem nas unidades de acolhimento, né? Nas unidades de medida sócio-educativa. E aí, também, como no próprio vídeo aí do Pará, os nossos colegas aí do Pará que queiram comentar algo sobre isso, está com a palavra. Então, professora Rose, vendo o vídeo, eu fiquei pensando o tanto que nós ainda estamos arraigados no modelo punitivo. O tanto que nós precisamos superar essa ideia da punição, não abolir, porque eu acho até utópico, abolir a ideia da punição. Mas a gente precisa, cada vez mais, tentar afastá-la para entender as necessidades desses adolescentes, dessas famílias, dessas comunidades, de onde eles vieram e para onde eles retornarão. Então, fugir dessa lógica de que, quanto mais eles sofrerem, melhor. Quanto mais eles sofrerem, a chance deles mudarem é maior. Não é assim. A lógica não é essa. Pelo contrário. E lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, nós temos trabalhado muito na perspectiva também da mediação de conflitos, mas, especialmente, dos círculos restaurativos, que é um outro método que também trabalha com o diálogo, trabalha com os sentimentos, com as necessidades. E nós estamos usando círculos dentro dos centros de internação, nós estamos usando círculos nas escolas, ligados ao poder judiciário, inclusive, casos que o adolescente já cometeu um ato infracional, está para ser julgado por um juiz de direito. Então, é um caminho interessante também, porque nesse caminho a gente consegue enxergar a relação, como que nós, adultos, estamos relacionando com esses adolescentes. Esses problemas de comportamento não vêm deles, isoladamente, né? Então, lá em Belo Horizonte, às vezes eu chego numa escola e a direção vem para mim, olha, tem um grupinho aqui que você precisa trabalhar com eles, Frederico. Eu falo, não. Vamos trabalhar com os adultos da escola. Vamos melhorar a relação dos adultos. Depois que a relação entre os adultos estiver melhor, aí sim nós vamos levar para a relação com os adolescentes e com as crianças. Então, a gente precisa notar como que a gente se relaciona com eles e como que a gente influencia para esses comportamentos de violência, de ato infracional. Então, eu fiquei pensando nesse sentido. Isso é importante. E você falou algo bem certo, né? Nós precisamos rever o nosso modelo, né? Então, isso é recorrente tanto nas escolas quanto nas unidades de saúde também, né? Quando o adolescente vai ali para fazer um atendimento, a forma como as pessoas tratam esse menino e essa menina é uma forma discriminatória e que só traz uma revolta maior para esse menino, né? Então, a gente viu aí no documentário, né? O adolescente queria o material para ir para a escola, mas a mãe não tinha. Ou ela pagava aluguel e comprava comida ou ela comprava o material para ir para a escola. Então, e não se tratou da comunidade, do meio onde esse menino vive. Então, isso precisa ser levado em consideração e o grande gargalo que nós temos ainda quanto garantidores de direito é exatamente a compreensão do meu papel quanto sistema, quanto SGD, para poder trabalhar com esses adolescentes em cumprimento de medida, né? Então, isso é bem interessante. Nós temos aqui no estado de Rondônia, e eu acredito que na maioria dos outros estados também tenham, profissionais da justiça que trabalham a questão da justiça restaurativa, né? E é um método maravilhoso, é um método que funciona e a gente tem visto isso. E com todos esses avanços e com todas essas práticas que a gente vem observando, a gente consegue aí, de fato, dar uma redução, né? Diminuir. E esse trabalho nas escolas que o professor citou é extremamente importante, porque lá na escola ele vai ter todo o seu grupinho de amizades, ele vai ter todo o seu grupo que eles se identificam, e a gente consegue trabalhar a prevenção, né? Então, assim, vamos supor, o aluno, num determinado momento, sumiu ali um lápis e uma borracha desse menino. A direção já faz, né? Não, vamos trabalhar, né? O que que levou esse adolescente, o que que levou essa criança a pegar aquele objeto, a pegar aquela borracha? Então, um trabalho preventivo para que não chegue hoje, né? Não chegue na sócio-educação. E outra questão também que a gente precisa trabalhar é a oportunidade de emprego para esse menino quando ele cumpre a sua medida, quando ele sai da unidade de internação ou para aquele que está em meio aberto. Então, a oportunidade de emprego, isso também precisa ser trabalhado dentro dos nossos, dentro do ciclo do sistema de garantia. E aí é ir a campo mesmo, é procurar as fécomércios, é procurar as CDLs, é conversar, é mostrar que, de fato, esse menino precisa de uma oportunidade, né? Precisa de uma chance para ter um futuro melhor. Então, se eu quero uma sociedade que, de fato, ande, vamos dizer, dentro da legislação, dentro da lei, então eu preciso da oportunidade para esse jovem que não tenha oportunidade, como o adolescente mesmo falou, que são de periferias. Então, a política pública não chega ali. Na realidade, o adolescente, ele é um reflexo da falta da política pública para aquele local, para aquela situação. Então, todos falharam. Quando todos falharam, acontece essa questão de alguns lugares, né? Superlotação aí de adolescentes em cumprimento de medidas de internação. Tem uma questão interessante aqui, lá do Polo e Fãs do Analeste de Manaus, se não me engano, da Elisabeth, falando. Existe uma questão que me chama a atenção, é o fato do judiciário e até outros órgãos do SGD não avaliarem o ato infracional tráfico de drogas praticado por um adolescente, como também uma das piores formas de trabalho infantil. E aplica-se somente as medidas sócio-educativas de cunho punitivo para responsabilizar, de forma que o contexto comunitário, social e familiar também seja avaliado, refletido para não reincidência e, principalmente, para que aquele adolescente não vivencie mais risco pessoal. O que acham? É exatamente o que você pensa, é o que a gente também tem isso comunga juntamente com você. Além do tráfico, ainda existe o trabalho infantil, do trabalho do adolescente, que ainda não mudou o trabalho infantil, mas o trabalho do adolescente ali, que também deve ser trabalhado, tem que ser, precisa ser estudado, no sentido de quê? Buscar medidas protetivas para aquela situação de trabalho. E aí a gente traz a questão da exploração sexual do trabalho, da exploração sexual da criança ou adolescente, que também é considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Então, a sua visão é extremamente importante e nós precisamos discutir, junto com o judiciário, de que forma que também esse outro lado, que o menino está sendo vítima de um trabalho forçado. Então, um trabalho escravo, que na grande maioria das vezes, quando se pega, se apreende esse adolescente, ou em flagrante ou não, ele está ali, como dizem aí, como um avião, ele não é a ponte principal. Então, ele é usado para que possa dar lucro para terceiros. E isso, realmente, a gente precisa sentar quanto sistema de garantia de direito e buscar a política pública para isso. Perfeito. Tem uma outra reflexão aqui do Polo Monte Castelo, São Luís do Maranhão. Trago a reflexão, à medida socioeducativa, às frases. Vale sempre a pena tentar, não há caso perdido. Acolhimento e respeito traz esperança. Uma dorinha só não fazerão as plantas semente. O reconhecimento desse adolescente como pessoa de direito e deveres para com ele e com a sociedade. Muito bem. É isso mesmo. E aí, nós aqui, como as andorinhas, a gente vai sair plantando as sementes. E aí, a gente traz o curso de formação continuada ofertado para toda a Amazônia Legal, como essas sementinhas, e aí a gente consegue ver que eu não estou sozinho, que o problema não está só comigo, no sentido, o problema não está só na minha cidade, o problema não está só no meu estado. É um problema que está em outros lugares também e um pode ajudar o outro. Tem uma outra reflexão interessante aqui, de Manaus, Centro, Geisa e Dalva. Difícil trabalhar a reinserção quando os direitos são negados e o ódio propagado. Porém, as ferramentas existem. O ECA, SINAS, Estado, Família e a solidariedade do nosso povo. O amor, o trabalho e a vontade precisam andar juntos e, embora uma pessoa possa fazer a diferença e mudanças dependam muito da determinação individual, a mudança coletiva depende de um trabalho bem feito. Depende também do coletivo e da garantia de direitos. A criatividade e a boa vontade não parecem dar conta da reinserção desses jovens. É, e isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. E entre esses comentários, o que me vem à mente também é que a gestão, o gestor que tem, nós falamos sobre isso, que tem o poder de decisão, ele precisa estar nesses espaços de formação também. Por quê? Porque a partir do espaço de formação e de ouvir a problemática, ele vai ter uma sensibilidade maior na ajuda e na construção de um plano de fato eficaz para aquela situação da medida sócio-educativa e outras medidas também com relação à criança e ao adolescente. Então, dentre todos esses entraves que a gente percebe, e aí a colega falou muito bem que não basta apenas a boa vontade de um grupo, mas que precisa ter esse olhar e esse reconhecimento de pertencimento dos secretários, dos secretários da nível de governamental. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho esse olhar, não um olhar assistencialista, mas um olhar que de fato o adolescente precisa fazer uma recessão, que ele tem direito a ter uma nova oportunidade, toda a minha estrutura de trabalho vai mudar. Então, eu não vou focar apenas no que é superficial, eu vou focar naquilo que é essencial para a mudança de fato de vida desse menino e quando a gente diz mudança de vida do menino, a gente também reporta para toda a família desses adolescentes. uma coisa que nós podemos trabalhar é a questão do direito à habitação. Então, se a gente for pensar dentro de todos aqueles adolescentes que estão em cumprimento de medida de internação e até de semiliberdade e no meio aberto, essas famílias, elas não têm nem onde morar. algumas moram em situações de invasão, algumas moram em favor, algumas pagam aluguel de um jeito ou de outro, de forma bem precária. E aí, assim, a política habitacional de habitação para esses meninos, para essas pessoas que precisam, essas famílias que precisam de uma dignidade para poder sobreviver e para poder cuidar dos seus filhos e cuidar das suas coisas ali de forma digna. Então, assim, é uma política que quase não é discutida. A política de habitação, ela quase não é discutida nas nossas rodas de conversa. Geralmente, fica no tripé, né? Saúde, educação e assistência. Mas os outros também fazem parte desse sistema. Então, é necessário que a gente também chame essas pessoas, esses secretários, quem tem o poder ali de caneta, para estar sentando juntamente conosco e mostrando, olha, você também tem uma participação aqui. Você também precisa ter um plano de atendimento para essas famílias. Não é simplesmente o juiz dá a sentença, joga, tranca o menino lá dentro e esquece. Não, precisamos aí, porque também são seres humanos e que precisa ter a sua dignidade garantida. Eu tenho refletido também, professora, que nós precisamos da sociedade. É claro que o papel do Estado é central, a própria legislação estipula isso, mas o Estado não dá conta dessa situação sem a própria sociedade. E aí é um entrave até cultural para nós, porque a sociedade entende que não é da responsabilidade dela, que a responsabilidade é do Estado e, no máximo, das famílias desses adolescentes. Mas não. O que eu gosto de pensar é ter um conceito de violência ligado a essa linha da justiça restaurativa que eu li que eu li no livro do norte-americano, Howard Zerr. Ele até publicou um livro que foi traduzido para o português, que se chama Trocando as Lentes. E ele fala de um conceito de violência de um médico americano que, segundo esse médico, toda violência é um esforço daquela pessoa que cometeu a violência para tentar consertar uma injustiça que ela sofreu anteriormente. Então, se a gente parar para pensar nesse conceito, não é no sentido de passar a mão na cabeça, não buscar uma responsabilização, um julgamento, aplicação de uma medida. Não. Se nós pararmos para pensar nesse conceito que todo ato infracional que um adolescente comete, e até mesmo um adulto quando comete um crime, ele é o resultado desse esforço dessa pessoa para tentar consertar uma injustiça que ele sofreu, consciente ou inconscientemente. Então, quando você fala direito à moradia, questões de políticas públicas, de direitos sociais, a questão de um contexto familiar conturbado, que não tem afetividade, que os adolescentes não se sentem pertencentes àquele local, isso tudo vai influenciar indiretamente para no futuro ele está cometendo um ato infracional. Então, se a gente não trabalha esse contexto, se a gente não procura entender esse contexto, essas causas diversas, vai adiantar muito pouco a gente buscar responsabilização apenas pela aplicação da medida. Então, nós temos que voltar o nosso olhar também para esse contexto social e comunitário e de causas que indiretamente contribuem. Tudo bem que existem uma tarefa grande para ser feita no que tange as medidas, que elas podem ser melhoradas, serem mais efetivas, mas a gente precisa de cuidar desse outro aspecto também. Também. É um conceito bem interessante e voltando no PIA, voltando aí no plano de atendimento individual. quando se conversa e ouve aquilo que o adolescente tem para dizer, de fato, essa teoria se concretiza. Ele sofreu uma violência ali. E, às vezes, a pessoa pode pensar assim, mas, cumprindo medidas socioeducativas lá no CREAS ou de internação, não tem só adolescentes da periferia, tem também alguns adolescentes de classe média alta. ele tem tudo. Então, o que que levou ele a fazer isso? Mas, esse tem tudo foi uma violência que ele sofreu em casa. De repente, uma rejeição que ele possa ter sofrido em casa de uma forma velada. Não precisa ser uma rejeição falada, demonstrada, mas de uma forma velada. Não tem tempo, tudo que quer vai ali e pega. Então, isso também reflete nas ações desse menino e dessa menina que está ali. Perfeito. E eu acho que é interessante quando a gente analisa, ah, mas e o adolescente que veio de um contexto socioeconômico diferente, de uma classe socioeconômica maior? O que a gente precisa de pensar é que, às vezes, essas injustiças são de outras ordens, afetivas, emocionais, não apenas materiais. essas injustiças a gente não pode pensar apenas na perspectiva material, não. Ah, ele está sofrendo porque ele não tem uma moradia adequada, ele não tem saúde, e esse comportamento agressivo, de certa maneira, reflete isso também. Não só apenas isso, tem a parcela da responsabilidade dele, mas, de certa maneira, reflete isso também. Ok, mas existe também essas injustiças afetivas, emocionais, que levam a prática dessa violência depois, que contribuem, e muitas vezes isso é uma das principais causas. Há um estudo nos Estados Unidos, se eu não me engano, que identifica como a principal causa para o uso de drogas, o jovem, o adolescente, não se sentir pertencente à sua família. À sua família. Ele sente que ele não pertence àquele grupo, então não faz sentido para ele, aquele agrupamento familiar, o que ele faz? Usa droga. Usa droga. E o início do uso da droga é o caminho para várias infrações, para vários atos infracionais, para várias violências. Exatamente. E o interessante é que essa questão de pertencimento, ela é muito forte para o psicológico de qualquer pessoa, tanto da criança quanto do adulto, quanto do adolescente. Então, quando você está aí, vamos tirar exemplo de nós mesmos adultos. você está ali no meio com várias pessoas, mas que você não se sente pertencente daquele meio. Você já fica com um pouco do seu psicológico meio que abalado, meio que é ali trêmulo. Imagine um adolescente em processo de desenvolvimento, que ele está em desenvolvimento, não se sentir pertencente àquele ciclo que em tese deveria dar a proteção e deveria mostrar e indicar o caminho certo que esse menino ou essa menina precisa seguir. E o dizer não também faz parte dessa educação. E aí a gente percebe que nesse dia a dia de hoje, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, a televisão, o tablet, o celular, ele passa a fazer parte, integrante da família e tirando esse menino e essa menina do convívio e da conversação ali entre os seus familiares. Mas a conversa está muito boa, mas esse primeiro momento já encerrou, nós temos uma atividade agora à tarde e daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho sobre a atividade, tá bom? então já voltamos, e já deu de sentar e discutir aí com os colegas, essa atividade ela é mais dissertativa, que a gente procurou compreender um pouco como que você, conselheiro tutelar, está agindo, atuando na sua função de órgão fiscalizador e o conselho municipal como está atuando como órgão aí com a competência de fomentar a política pública nessa questão da medida socioeducativa de meio aberto, internação e semiliberdade. E aí a gente já está ali aguardando que vocês coloquem aí para a gente o que que ação está sendo feita por esses agentes tão importantes e tão principais dentro dessa política de criança e adolescente. Nós já temos aqui algumas perguntas professora Rose uma delas a questão das medidas socioeducativas é a obrigação ser elaborado pela gestão do município e passar pela aprovação da assistência social e do conselho? Sim sim tem que passar a elaboração lembra que nós vimos a competência de cada um do estado da união e do município então esse plano de ação plano de trabalho ele precisa ser elaborado pela equipe técnica profissional e passa pelo crivo do conselho conselho que vai aprovar inclusive baixando resolução com relação a isso então é imprescindível que passe pelo conselho se for a internação que é responsabilidade do estado então esse plano precisa passar pelo conselho estadual e se for em meio aberto também tem que passar pelo conselho municipal da criança e do adolescente e pela secretaria no sentido de que a medida está vinculada àquela secretaria X e aí o gestor precisa conhecer o plano para ele poder também dar o suporte necessário tanto com questões orçamentárias quanto equipamentos para que a medida seja cumprida com eficácia uma outra pergunta que está sendo colocada aqui é no caso de não haver casa de acolhimento abrigo se o município tem obrigatoriedade celebrar convênio com outro município no caso você está dizendo com relação a medida protetiva né se não tem acolhimento institucional naquela cidade naquele município possivelmente é porque não há um número grande de crianças né ainda bem né que precisa ser afastada do lar que precisa estar ali por uma excepcionalidade estar no acolhimento mas é importante que o seu município faça um convênio com outro município que tenha são os convênios intermunicipais né e aí esse convênio eles vão acordar né valores e vão acordar de que forma que o município que está recebendo essa criança ou esse adolescente no acolhimento institucional se o que que esse município vai estar oferecendo né pro outro mas precisa ter isso se não tiver o acolhimento institucional como o abrigo mesmo mas tenha as outras alternativas né no caso da medida protetiva que a família acolhedora também que pode ser um meio e uma estratégia pra que o município não institucionalize esse menino e essa menina mas que tenha ali uma convivência dentro de um núcleo familiar uma outra pergunta que está sendo colocada aqui professora Polo Marabá no Pará atende em torno de 20 municípios vizinhos pode um conselheiro de outro município que tem adolescente internado na cidade de Marabá realizar visita no espaço de sócio-educação não pra começo o conselheiro telar não faz visita em unidade sócio-educativa ele vai ali pra fiscalizar se o direito daquele menino está sendo garantido e o a atuação do conselho tutelar ela é municipal então ela tem que atuar dentro da municipalidade vamos supor que no polo ali de Marabá tem uma situação de violação de direito de um menino que mora no município vizinho e aí a mãe desse menino que está internado nem Marabá chega no conselho x do outro município e diz olha meu filho está sendo violado o direito dele nisso 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 qual é o papel desse conselheiro do município onde a família desse menino reside é entrar em contato com o conselho tutelar de Marabá passar as informações passar a denúncia que ele recebeu e aí o conselho de Marabá vai fazer a verificação vai fazer a fiscalização se de fato ou não isso está acontecendo se tiver acontecendo o conselho de Marabá vai tomar as providências necessárias para que cesse essa violação de direito do menino mas o conselho tutelar do município vizinho ele não tem atuação direta dentro da jurisdição do outro município ótimo tem uma resposta aqui da atividade do Polo Rio Branco Acre aqui em Rio Branco não há uma comunicação oficial entre os conselhos tutelares e o sistema socioeducativo na verdade os conselhos e o próprio sistema socioeducativo não tem condições de atender todas as demandas há também a falta de alguns serviços de apoio como busca ativa de familiares por exemplo estamos enfrentando problemas sérios com a segurança devido ao domínio de facções criminosas na vida dos adolescentes que acabam interferindo na organização interna do sistema é isso é um problema muito grande mesmo e né do crime organizado está chegando já no norte então isso é bem complicado mas é importante que mesmo tendo todas essas questões para o conselho tutelar resolver mas é importante que se o sistema socioeducativo não vem buscar conversação com o conselho o conselho vá até o sistema para fazer a conversação com eles então as vezes a gente por N situações N motivos a gente aguarda que o outro venha nos procurar mas tem situações que eu preciso dar o primeiro passo e a questão da medida socioeducativa é extremamente importante que haja ali uma constância de eu vou usar o termo que o estatuto traz de fiscalização desse conselho tutelar do ministério público e do judiciário e não apenas quando há uma denúncia ou há uma operação do sistema de justiça e aí convida o conselho tutelar para estar ali naquele momento mas que seja uma prática porque a partir do momento que você tem essa prática de visitar no sentido de fiscalizar a entidade ou os serviços grande maioria das vezes consegue garantir de fato o direito desse menino e dessa menina que a gente não tem não consegue por absoluto seria muito bom se a gente conseguisse resolver e garantir o direito por absoluto mas infelizmente isso não é possível mas o mais próximo do absoluto que a gente chegar quanto conselho isso já vai fazer diferença na vida desses meninos e dessas meninas que precisam e que depende então a nossa orientação é que o conselho tutelar de Rio Branco faça essa os conselhos né que tem mais de um então faça essa aproximação juntamente com a medida sócio-educativa um outro comentário aqui do IFMA campus a Sailândia Maranhão quanto as medidas sócio-educativas semiaberto e liberdade assistida que são ou deveriam ser acompanhadas pelo CRES ainda existe a fragilidade de atuação por conta da equipe técnica ser insuficiente para a demanda geralmente o conselho tutelar tem informações sobre esse serviço prestado através da coordenação do CRES um outro comentário aqui é enquanto o professor acha ali é importante essa informação né lembra que nós trabalhamos a socialização das informações então é importante que o coordenador do serviço né do equipamento ele ele faça a comunicação de como está andando mas também é importante a presença do conselho tutelar naquele momento e naquela naquela ocasião e assim é uma uma orientação né façam o plano de ação de vocês todos os conselhos tanto de direito quanto tutelar é necessário que façam um plano de ação até para que vocês saibam de que forma que vão atuar dentro do sistema e dentro do seu município e que contemple ali reuniões de colegiado e que contemplem também os momentos de fiscalização nas escolas fiscalização nos postos de saúde fiscalização na unidade de internação fiscalização nos creias e nos crás né isso tudo é importante que se coloque no papel e aí procure resolver aquela situação cumprir aquilo que foi determinado pelo pelo colegiado ali daquele momento uma questão aqui do polo marabá no parar o grande impasse é que a construção do ppp não é construído de forma coletiva somente a equipe técnica o produz não são ouvidos monitores e coordenador que estão na ponta e nem os sócios educandos esse é um problema e muitas das vezes não é nem toda a equipe técnica que infelizmente que fazem o trabalho e a produção do ppp né às vezes é um ctrl c ctrl v de uma unidade em outro estado com uma outra realidade com outro momento que copia mas a gente precisa superar isso né a gente precisa buscar essa informação por isso que a fiscalização do conselho tutelar e do conselho de direito é extremamente importante porque quando ele chegar na unidade ele vai pedir olha gostaria de conhecer o projeto político pedagógico daqui da unidade você vai ver ali quem são as pessoas que participaram né que tem lá o nome das pessoas que participaram e que contribuíram né e aí a conversação também com os próprios sócio-educadores e o próprio sócio-educando né porque aquele olhar adulto não deu certo não saiu aquele olhar adulto né eu sou o adulto e o adolescente vai ali ou a criança ele vai ter que fazer aquilo que eu quero na minha visão aquilo é o certo né e na realidade não eu tenho que colocar a minha visão mas eu tenho que ouvir aquilo que o adolescente tem pra dizer e a partir do que ele tem a dizer a gente se adequa nas visões claro eu com uma experiência do adulto e o adolescente com aquele sonho né e aí a gente vai ali cortando fazendo as podas pra que o adolescente de fato tenha o seu objetivo e a sua meta definida e alcançada de uma maneira real né tem um comentário aqui uma resposta né pra atividade em Mauessa Amazonas o conselheiro faz o acompanhamento dentro do CREAS verifica a frequência se o PIA foi elaborado qual lugar este adolescente está lotado o serviço que é oferecido se o adolescente está cumprindo corretamente a medida e se o órgão está cumprindo a garantia de direitos deste adolescente quem respondeu foi a Jaísa Raí Ívia Alcinete Luciano e Télfia muito bem tem uma outra observação que a gente precisa fazer com relação a fiscalização nas unidades é importante também identificar onde que os adolescentes que estão em cumprimento de medida provisória que é aquela de 45 dias que o estatuto nos traz também fazer essa visita nessas unidades provisórias e saber se aquele adolescente que está ali ou aquela mina que está ali passou-se dos 45 dias ou está dentro do prazo então isso também é importante que seja visto que seja analisado dentro da questão dos atendimentos é importante também os conselhos tutelares fazer a conversação com a equipe técnica do judiciário que faz esse acompanhamento mais próximo do adolescente então essa conversa é importante também para saber e no caso dos 45 dias se esse menino já passou dos 45 dias o conselho comunicar ao judiciário que fez a fiscalização e detectou que o adolescente XYZ passou dos 45 dias daquilo que a lei estabelece e aí o judiciário vai tomar providência com relação a isso outra coisa que pode acontecer que na fiscalização do conselho pode ser detectado o adolescente que já finalizou a medida mas ainda continua frequentando o serviço porque a informação disso talvez não tenha chegado ainda no judiciário isso pode acontecer tá uma coisa que eu estava refletindo aqui também professora Rose que eu acho que tem a ver com essa temática que é que de alguma maneira nós precisamos resgatar dois princípios que são usados na perspectiva da justiça restaurativa que são os princípios da interligação e da interdependência o que esses princípios querem dizer o da interligação quer dizer que nós todos estamos interligados o bem que eu faço para uma pessoa esse bem vai se refletir para todos é o bem para todos o mal que eu faço contra uma pessoa é o mal contra todos então a gente precisa de pensar o sistema socioeducativo o conselho todos os órgãos estatais a sociedade civil as famílias nessa perspectiva e não como se tivesse lado como se alguém estivesse fazendo mal a outra então esse princípio é um princípio interessante e o outro princípio da interdependência que quer dizer o que todo ser humano precisa de ajuda e nós somos ajudados na medida em que nós dispomos a ajudar então esse princípio é de uma riqueza enorme porque nós temos a tendência de achar que existe um grupo que apenas aquele grupo é que precisa de ajuda isso não é verdade na verdade todo ser humano precisa ou de uma ajuda diferente num aspecto diferente para uma coisa diferente num momento específico mas o fato é que precisa só o fato de sermos humano isso demonstra esse princípio a própria palavra humano significa o que vem de humus que vem da terra então nós nós viemos da terra e voltaremos para a terra nós somos mortais nós somos finitos nós em algum sentido precisamos de ajuda e a gente tem que ter esse olhar para o adolescente e para nós também para os próprios conselheiros também e o segundo significado desse princípio é que nós seremos ajudados na medida em que nos dispomos a ajudar então às vezes quebrar um pouco aquela posição passiva de alguém que fica esperando a ajuda passivamente como se ele fosse o coitado o que precisasse tudo bem que às vezes a pessoa está numa situação passiva que ela vai precisar de alguém auxiliando ela ativamente mas o que esse princípio quer ensinar é que muitas vezes eu me movendo para fazer algo em prol do outro aquilo vai ter um efeito benéfico para mim e eu acho que é possível ao mesmo tempo que eu sou ajudado eu poder de alguma maneira ajudar e a gente precisa resgatar esses princípios para o sistema socioeducativo ter mais efetividade na relação na construção dessa rede incluindo aí os órgãos do sistema as famílias a sociedade e o estado né é isso isso é importante a gente ter como princípio isso né o bem que eu faço ele não vai atender apenas a mim mesma ou aquela pessoa diretamente né tem todo um um círculo tem toda uma questão e fora de que o bem volta para a pessoa também né então tem isso também a lei do retorno né isso tudo está envolvido e quando se trata dos nossos meninos e das nossas meninas a gente tem que ter um cuidado bem maior né sendo que esse cuidado atentando para a condição de desenvolvimento desse menino e dessa menina então chegando aqui algumas respostas no polo de Macapá o parâmetro pedagógico no sistema socioeducativo na medida de internação e semiliberdade são aplicadas conforme os procedimentos de cada execução a internação privação de liberdade as ações pedagógicas onde se utilizam instrumentos que contribuem para o rompimento com o círculo vicioso da infração com esse distanciamento pretende-se favorecer reflexões sobre seu estilo de vida e sobre seus atos praticados na medida de semiliberdade é usado como instrumento transitório para o meio aberto sendo que a diferença básica entre a semiliberdade e a internação é que a semiliberdade não precisa de autorização judicial para realizar atividades externas o programa de atendimento semiliberdade deve oferecer obrigatoriamente escolarização e profissionalização ao adolescente para finalizar devemos nos despir do posicionamento da punição como metodologia absoluta os jovens que cumprem tais medidas já sofrem as sanções cabíveis necessita-se então de um olhar que ultrapasse esta a visão daquele jovem apenas como infrator e sim de um ser humano em fase de desenvolvimento que necessita de um direcionamento e nós enquanto Estado temos o papel de proceder dessa maneira muito bem quem dera-se todos do sistema de garantia de direito tivesse esse entendimento tivesse esse mesmo posicionamento que vocês estão tendo aí muitas coisas seriam evitadas e nós teríamos aí em vez de um número crescente de adolescentes em cumprimento de medida seria um número bem menor um número reduzido desses adolescentes em cumprimento de medida e dentro dessa questão da gestão político-pedagógica também tem que ser observado e levado em consideração e o que na grande maioria das vezes a gente não percebe isso nas unidades de internação é o alojamento dos meninos tanto por idade quanto por ato infracional que ele cometeu ali então isso também tem que ser levado em consideração né é a idade o porte e o ato a gravidade do ato infracional que esse menino ou essa menina praticou e tem uma outra questão que foi falado né suscitado a questão da drogadição do crime organizado então infelizmente estão captando os nossos adolescentes para para a prática né de ato infracional e em algum momento e eu penso que alguém ou um de vocês já teve essa situação vivenciada de um adolescente ser sentenciado para a internação e lá na internação já tem adolescentes que são rivais dele então isso tem que ser também observado tanto pela equipe que está trabalhando por isso que o PIA ele é um instrumento primordial porque é o primeiro contato do técnico com o adolescente para saber se ele tem alguma rivalidade com alguém que está ali dentro para que ele não venha perder a vida como em alguns casos que a gente tem notícia que a gente sabe de que o adolescente perdeu a vida porque ali dentro quando ele entrou na unidade já tinha ali um grupo rival a ele então isso também tem que ser pensado tem que ser analisado tem que ser levado em consideração e buscar efetividade também do que está sendo escrito porque não adianta a gente pensar um plano político pedagógico surreal que não vai acontecer então é importante a gente pensar um plano político pedagógico que seja que seja execuível que seja bem conciso e que traga um resultado final que me dê no final um resultado positivo não meio resultado mas que tenha um resultado positivo para aquela situação daquele menino e daquela menina e da família também é importante tem uma resposta aqui do grupo Apolo Macapá a questão é partindo dos parâmetros da gestão pedagógica reflita e regista sobre situação enquanto conselheiro no acompanhamento das medidas em meio fechado internação e semiliberdade e aí o grupo respondeu assim uma vez que o adolescente se encontra no meio fechado realiza-se visitas periodicamente e encaminhado relatório ao ministério público em caso de internação realiza-se visita e solicitado multidisciplinar do CRAS a fim de acompanhar e monitorar a medida aplicada e feito o monitoramento em caso de semiliberdade o juiz determina as medidas e estipula o órgão a receber esse adolescente que fica sob responsabilidade dos órgãos e envia-se o relatório ao juiz do cumprimento da medida uma vez que o adolescente se encontra no meio fechado realiza visita periodicamente e encaminhado relatório ao ministério público em caso de internação realiza-se a visita e solicitado multidisciplinar do CRAS a fim de acompanhar e monitorar a medida aplicada é no caso na questão da internação quem faz esse acompanhamento do adolescente e da aplicabilidade do PPP e do PIA não é o CRAS certo o CRAS ele só vai atender em situações de meio aberto quando não existe o CREAS no município e aí precisa fazer o cumprimento da medida e aí o CRAS ele vai fazer esse atendimento e cumprir essa determinação judicial então a equipe que trabalha com a internação ela é uma equipe específica da internação então dentro das atribuições dos profissionais dos CRAS e dos CREAS não tem a prerrogativa de atender o adolescente que está em cumprimento de medida no meio de internação certo então assim o que está em meio aberto no município que tem o CRAS e o CREAS o equipamento responsável para fazer isso que é quando os vínculos são quebrados é o CREAS certo só para ficar bem claro quem faz o que ali e esse relatório ele é encaminhado pela equipe técnica do próprio meio aberto CRAS ou CREAS e a internação do próprio sistema ok ok tem uma resposta aqui do polo cruzeiro do sul no Acre os conselheiros em nosso município fazem alguns atendimentos e os encaminhamentos ao judiciário o acompanhamento é realizado pela secretaria municipal de assistência social através do CRAS mas ainda temos um serviço fragilizado pela grande demanda atendida pelo município que é de médio porte e possui apenas um equipamento que é o CRAS é esse acompanhamento que vocês esse atendimento que vocês citaram que encaminha o relatório para o judiciário ele é o atendimento de garantia de direito e aplicação de medida né não é para fazer a cumprir ali a determinação de prestação de serviço à comunidade ou outro não porque aí o conselho tutelar não é competente para isso ok o conselho tutelar ele vai fazer o atendimento e encaminhar para o judiciário aquilo que é competência do conselho que está lá no 136 né requisitar a questão da educação requisitar saúde vamos supor um exemplo o conselheiro tutelar vai fazer uma fiscalização lá na na unidade de internação x e chega lá os adolescentes comunica para ele diz olha conselheiro aqui a gente não tem médico mais o médico não vem nos atender mais então a gente está aqui já tem 2 3 4 5 meses que o médico não vem mais aqui na unidade nos atender e aí o conselho vai se reportar a coordenação saber por que que esse médico não está indo e dependendo da resposta que a coordenação dá para o conselho o conselho vai fazer uma requisição de serviço aí é diferente requisitar o serviço para que da secretaria de justiça ou da secretaria própria né por exemplo aqui no estado é a FEASE e tem outros nomes aí em outros estados então requisitar que esse menino seja atendido e que esse grupo de meninos sejam atendidos pelo médico ou o retorno desse médico ou de qualquer um outro médico que o sistema entender que seja necessário e aí comunicar ao judiciário dessa falta de médico dessa violação de direito que está acontecendo ali dentro da unidade de internação certo esse é o momento onde o conselho vai entrar para garantir esse direito do menino e da menina que está internado gente por hoje né a minha aula encerra aqui mas eu volto daqui a pouquinho junto com o professor Frederico para a gente conversar ainda um pouco mais agora trabalhando a mediação de conflitos um abraço e até daqui a pouquinho até breve tchau